Fala, galera! Beleza? Então, mais um dia aqui para explicar para vocês um pouquinho de luta e defesa pessoal. Eu estou sugerindo aqui, que ele é da Shootbox, é nosso parceiro na nossa franquia. A gente tem uma franquia de academias que trabalha com várias artes marciais. Ele é responsável pela parte de Muay Thai. A gente não vai falar necessariamente de Muay Thai hoje, mas a gente vai falar de defesa pessoal e ele vai estar aqui para me ajudar. Tá, galera? É o seguinte, eu vou explicar para vocês os motivos pelos quais a defesa pessoal é tão propícia para o cara que treina o boxe, necessariamente. Vou falar sobre outras artes marciais e vou trazer outras pessoas para falar sobre elas com mais propriedade. Vou falar do boxe, que é onde a gente tem mais especificidade para trazer um bom resultado para vocês de conhecimento técnico. Por quê? Qual é o diferencial que o boxe tem que faz com que, na defesa pessoal, você esteja um passo na sua frente? Onde que isso se encaixa? Primeira coisa, estou aqui continuando a jantar na guarda. Hipoteticamente, o cara que vai brigar na rua, eles ficam em guarda. Isso é muito normal, mas não essa guarda certinha de Muay Thai que ele está fazendo. Uma guarda meio brigador de rua, uma coisa meio informal. Muitas vezes o cara pode ficar nessa guarda também, tá? Porque às vezes o cara já treinou no Muay Thai, já treinou no boxe, já treinou alguma coisa, e ele fica nessa postura. Olha, fica na guarda. Essa é a guarda informal, vamos botar assim. Não é a guarda do boxe, é diferente. Quando ele está nessa postura, você sabe que ele está num modo de ataque. Ele vai vir me atacar. Nessa distância que ele está aqui em linha, um golpe que funcionaria bastante para você atacar o rosto nessa distância. Um soco, é só escalar o braço. Olha, pertinho, né? Não tem muita necessidade de perda de tempo, de energia direto, um golpe potente e fácil de chegar, né? Geralmente é hoje no rosto. Pode voltar. O que você treina no boxe? O propósito principal do boxe é o toque, né? Dentro de um modo de boxe, quantos socos são ministrados no corpo e no rosto, vocês sabem? Vou dizer para vocês que 85% a 90% são rosto. Então, o que a gente treina no boxe? As possibilidades de movimentações e de evasão de socos no rosto. Então, a probabilidade de eu estar pronto para um soco no rosto, por treinar sempre a mesma coisa, é muito maior que de um chute lateral. Se me der um chute lateral aqui, eu não vou nem me ligar que ele me deu um chute lateral. Talvez eu nem veja, só vou sentir. Porque eu não estou treinado para isso. Cada esporte tem sua especificidade. Ele, como um treinador de Muay Thai, se eu for dar um chute lateral nele, é só esboceir que a perna dele já levantou. Ele levantou na hora, mas o pezinho já faz assim. Porque ele já sabe que ele vai apafar o meu chute. Porque ele tem, ele só vai vir aqui inteiro para a caixa agora. O que acontece? Cada esporte tem uma especificidade. A especificidade do boxe é praticamente só essa. Soco na cara. A gente bate nem a cintura, bate. A gente bate o gancho lateral, a costela, bate. Mas, 80% é angústia. De frente e de lado. Aí a gente vai entrar na fisiologia do subcorpomano. A opção está ali, estamos indo embora. A gente tem dois milímetros do corpo. Frontal e lateral. Como se a gente dividisse na anatomia o nosso corpo em dois lados. Aqui, você cortou no meio, a linha frontal. E a linha lateral, que é cortando no meio. Os golpes no rosto são divididos também na cabeça e também de uma forma. Ou o cara vai bater assim, para frente. Ou o cara vai bater assim, para o lado. Seja um mata-cobre, igual mostrei no vídeo de defesa pessoal. Seja um cascudo, ou seja o que for. 80% é na cabeça. E a melhor forma de incapacitar uma pessoa é desmaiando ela. Numa briga, momento de raiva, momento de descontrole emocional. Você não pensa em afastar a pessoa para não machucá-la. Não. A verdade é que não existe isso. Na defesa pessoal, 90% dos golpes são para contusão e incapacitação. Então, 88% dos golpes de defesa pessoal são em golpes fortes. Pode rolar do cara bater nevinho? Pode rolar do cara bater nevinho? Pode. Se é um cara que já tem uma noção de luta, muitas vezes o cara vai fazer o quê? Vai chicar um jelezinho para jogar um direto tão por cima e arregaçar a cabeça do cara. Ele só jogou esse direto, esse jelezinho, para medir distância, porque ele quer derrubar com essa mão aqui. Ou um cruzado, mão na frente, só para tirar a mão do cara da frente e ir direto por cima. Mas o intuito final dele é o quê? A mão que derruba. É a potência final. Eu vou mostrar algumas coisas simples do boxe que servem para você invadir de algo como isso, que é um direto. A gente vai falar do direto porque o boxe derruba todo mundo, tá? Direto veio, eu saio. Meia passada para trás. Estou aqui. Direto veio, eu tomo. Voltou direto. Veio de novo. Meia passada para trás. Ele esforçou um tipo de rotação. Um honga, eu dou uma meia passada para trás. Outra possibilidade. Direto veio, meia para o lado. De novo. Direto veio, fiquei parado. Pum. Pegando o queijo. Morri. Voltou. Tirado veio. A minha cabeça, ela tem essa largura aqui, ó. Dá mais ou menos duas mãos, assim, enquanto a cabeça é grande, mas o cabeçudo. Cara, mais cabeçudo que você encontrar, não vai ter uma cabeça muito maior do que as duas mãos dele juntos. Uma passada sua lateral, uma passada lateral, meia passada, já desloca você mais do que o tamanho da sua cabeça. Se você fica parado aqui e ele vai mirar no seu rosto, seja no nariz, seja na boca, seja no olho, é o seu rosto. Ele é estreito, entendeu? Ele é estreito, entendeu? Abaça direto. Abaça direto. Sobrei a perna. Sai por baixo. Abaça. Outra possibilidade. E volta com ele. Você não consegue parar em trem. Não dá. Mas você pode encaminhar ele para o outro lado. Então, o abafar, tem que ser algo que tire ele da trajetória. Só isso. Pode ser para dentro, como eu fiz, ou para fora, quando você joga a cabeça para baixo. Quando você faz para fora, o perigo é que tem uma outra mão fechada aqui esperando você. Então, o melhor lugar para você jogar o golpe é sempre para dentro. Vem o golpe, já vem para cá. Porque aí você escapa da mão de lá. A mão de lá também te acerta. É uma forma efetiva de você encaminhar o golpe para fora de você. Tem outras esquivas. Tem a bola aqui. A bola lateral tem a rotação. Bate de novo. Não tem a bateria nem a testa. Rotação. Rotação para o outro lado. Essa rotação para o outro lado, vocês têm que tomar cuidado só com o seguinte, galera. Como é briga de rua, ficar de costa para o oponente, igual ao filho aqui, se você não souber o que fazer, é muito perigoso. Se você tem uma noção mínima, essa posição pode ser extremamente interessante para você fazer uma chave. Porque provavelmente, provavelmente, essa mão vai vir te bater. Então, você tem que utilizar aquela e imobilizar ele perto dele para que ele não tenha a mão para bater, porque ele vai bater na tua nuca. Então, se você passa o braço, você consegue. Mas eu não conheço uma chave de braço, não. Eu vou botar um professor de Jiu-Jitsu aqui, que é a arte marcial com mais especificidade para falar sobre chave de braço. E aí, a gente vai fazer um outro vídeo falando só sobre imobilizações de defesa pessoal, beleza? Aí, eu acho que é legal. Certo? Isso são algumas possibilidades. Golpes aleatórios. Cruzado, bem cruzado. Pum, cruzado vem aqui, ó. Se é briga de rua, ele não vai fazer bonitinho assim. Vai dar meio meio tipo, pá, aquele cruzado meio maluco. O cara bate com os dedos. Eu não entendo, gente. Como que eles batem com isso aqui? Olha só, velho, com o dedo que eles batem. Não tem como você bater assim e não se machucar. Bater na cabeça que alguém... Mas tudo bem, ó. A cabeça que alguém bateu aqui. É, cascudo, mas é cascudo. Bem cruzado. O que eu vou fazer? Não vai fazer pêndulo, que é um movimento muito complexo. É uma esquiva mesmo. Cruzado vem com o que, gente? Pessoal, inclinha o corpo. Ele já passa. Lembre-se sempre quando você faz essa inclinação, que é um movimento com a japa de esquiva para golpes laterais também. Lembre-se de jogar o ombro, pá. É como se você quisesse bater com o ombro na mão dele. Porque aí você sabe que você vai proteger a sua cabeça do cruzado. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade. Se o cara é um pouco mais alto do gênero, que aí é mais fácil de eu agachar, vem cruzado, eu agacha. O perigo de se agachar na briga de rua é você agachar e ficar. Porque aqui vai subir o joelho em você, meu irmão, que você nunca mais vai ver a sua vida como antigamente. Então é, vem o golpe aqui, agachou, sai. E aí a gente vai entrar no grande segredo do boxe. Todos esses movimentos que eu fiz, tudo isso que eu ensinei para vocês hoje, não funciona. Absolutamente nada. Certo? Se você não tiver alguma coisa. Isso aqui, pera. Footwork. O footwork é o controle de distância. Estou aqui, estou aqui. É o direto. Voltei. 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 Se eu não tenho controle sobre a minha movimentação de perna, sobre o meu centro de equilíbrio, sobre a minha base, eu não consigo fazer nada. Uma espirma, se é equilíbrio, é lenta e desagentada. Uma espirma, se é equilíbrio, é ágil e estabilizada. É isso que diferencia, na defesa pessoal, um atleta de boxe, de verdade, que treina a perna, que faz sparring, como os nossos atletas fazem, e sai daqui com a perna moída do treino de sparring. Porque é o certo. Se é esse tipo de atleta que vocês estão formando, se é esse tipo de treinamento que vocês estão fazendo, de ficar com a perna moída, porque tem que andar o tempo inteiro, tem que ter a perna viva, na defesa pessoal, boxe funciona. Se é esse tipo de treinamento que vocês estão fazendo,